No ginásio da Neva, o Cascavel saiu na frente. No passe errado de Douglas, Hernani aproveitou. Cascavel 1x0. Mas o Chopinzinho conseguiu empatar quando Emerson tocou para a Formiga, que não desistiu do lance. 1x1. Passe errado de Gustavinho e Elenilson mandou a bomba. No rebote, Douglas virou o jogo. 2x1 a céu. E festa para a torcida do Chopinzinho, que também estava presente no primeiro jogo da final. Ainda no primeiro tempo, Ian cobrou escanteio e Hernani mandou contra. 3x1 a céu. No segundo tempo, Ian acreditou na jogada. E nesse giro, tocou na bola que foi mansinha para o gol. 4x1 a céu. No segundo final, Gessé cruzou e Johnny descontou. Cascavel 2x0, Chopinzinho 4x0. O jogo da volta está marcado para o dia 10 em Chopinzinho. O empate garante o título inédito para a céu.